Olá, sexto ano! Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês! Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever. Eu visto blusa azul, tenho tamanho baixo, não é? Sou baixinha. Visto calça jeans, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou em pé nos estúdios Educa Recife. E tenho coparda, como sempre falo, nunca estou só, não é? Tenho uma equipe aqui comigo, a produção, que torna essa aula muito mais acessível. O Cleito e o Jonas estão ali, ó, trabalhando conosco. E tenho o Kézia, a nossa intérprete, que torna aí essa aula acessível, não é? Para todos e todas. E como sempre falo, temos uma ferramenta de interação, que é o 7, não é? Da nossa aula, aí nele está a professora Camille Borba, minha companheira, parceira de trabalho, linda, cheia de carisma. Vai dar aquele alô para vocês, conversem com ela pelo chat. Olá, lindezas! A professora Adriana hoje está, né, particularmente elogiosa, porque essa mulher é incrível. Como vocês sabem, estou aqui no chat para fazer essa comunicação, né? Vocês mandam as perguntas aí, as dúvidas, os comentários, e aqui a gente tenta resolver. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de olhos escuros, os óculos arredondados, tenho o cabelo cacheado, preto. Na altura dos ombros, estou sentada, usando uma blusa azul e uma saia listrada. Estou aqui no chat, esperando por vocês. Já temos aqui, Nicolas. Olá, Nicolas, bem-vindo à nossa aula de hoje. Estou aqui, ansiosa, para saber o que vai ser. Professora Adriana, estou aqui, ansiosa, viu? Então, eu já volto, pessoal. Nicolas, é uma alegria tê-lo aqui no nosso chat, na nossa aula. Então, vamos ter uma aula maravilhosa, não é? É um gênero bem gostoso de ser estudado, que é relatos de experiência. Então, só se relata a experiência quando se tem. E aí, eu trouxe para a gente uma pessoa maravilhosa, uma escritora que amo muito. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre ela. Vocês devem estar aprendendo, não é? Com seus livros, se não, eu gostaria mesmo era de instigá-los à leitura, a ler literaturas de todas as formas, não é? Se inteirar, não é? De tudo aquilo que a literatura nos oferece. Então, vamos lá. Nós temos aí o nosso canal de YouTube, onde nossas aulas ficam gravadas. Vocês podem assistir manhã, tarde, noite, final de semana. Tem dúvida sobre qualquer disciplina. Vai lá, tá? E coloca a sua dúvida. De repente, algum de nós vamos passar lá, não é? Alguns de nós vamos passar e responder os seus questionamentos. Vamos comentar lá também. A aula é preparada para vocês. Então, aproveitem. Se tem alguém novo chegando na nossa rede e ainda não sabe se logar, não é? Aponta a tela do seu celular aí para os QR Codes que aparecem na tela. Não é? Cleito vai estar colocando aí. E aí vocês estão aí, ó, vendo a ponta e se conecta ao aplicativo Educa Recife. Então, essa aula, todas as aulas são preparadas para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ler um relato de experiência de Clarice Lispector. E aí, já ouviram falar sobre esta mulher? Vocês conhecem essa mulher maravilhosa. Eu gosto, particularmente gosto demais. Que surpresa incrível ter Clarice na sua aula. Não é maravilhoso? Adoro, Clarice. Não sei se vocês sabem, mas Clarice Lispector, né? Um dos grandes nomes da literatura brasileira, morou muito tempo em Recife. Isso. Ela veio para cá novinha. Vamos falar sobre isso mesmo. Não é isso? Sim. E eu acho que vocês vão gostar muito de entrar em contato com Clarice. Eu estou aqui ansiosa para saber o que vai ser. Isso mesmo, Camille. Camille já deu spoiler na aula. Eita, meu Deus. E isso é maravilhoso. Isso significa conexão, minha gente. Nós temos que estar assim, conectados, conectadas, não é? Uns com os outros. Conectados com o conhecimento. Então, vamos lá. Antes de ler, vamos conhecer ou lembrar, não é? Quem é essa escritora, não é? Que já foi dado o spoiler. Então, Clarice Lispector foi escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia, não é? País que enfrenta a guerra e quando ela vem para cá, não é? O país também estava vivenciando guerra. E aí, minha gente, ela é autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Amo essa mulher. Ela me inspira. Espero que vocês também sejam inspirados e inspiradas por essa mulher chamada Clarice Lispector. Então, Clarice morou aqui em Pernambuco, como já foi falado, não é? Nós temos que deixar. E por que estamos trabalhando leitura, escrita, não é? Sexto ano, então ler nunca é demais, escrever nunca é demais. Mas eu gostaria de falar sobre outro exercício que precisamos fazer e fazer, não é? Desculpem se estou sendo prolixa, mas é o exercício da escuta. Então, temos muita dificuldade em escutar, não é? E aí é interessante, esse exercício da escuta, ele é interessante. Porque quando ouvimos a informação, e essa informação é captada, recebida por nós, com carinho, essa informação fica para sempre. Então, no nosso ambiente escolar, deve ser um ambiente de memórias educativas e afetivas. Então, acolham com carinho, não é? Esse conteúdo. Então, Clarice Lispector estudou em uma escola pública, como muitos de vocês, como eu. Então, Clarice estudou no EREM, ginásio pernambucano, não é? Hoje é EREM. Então, é uma escola de referência de ensino médio, não é? Hoje. Mas ela foi estudante, não é? De uma escola pública ali da Rua da Aurora, não é? Então, é isso, minha gente. Clarice tem um pouquinho, não é? Ou muito em comum conosco. Então, agora, depois que já lembramos um pouco de quem é a autora do relato, não é? De uma escola de experiência, vamos ler um fragmento de um dos seus relatos. Então, vejam só. Prestem atenção na leitura, não é? As três experiências que Clarice relata. Ela tem várias, minha gente. Mas vou falar só de três, que eu acho bem interessante. Ela diz... Com o que sobra, as três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar. O tempo urge. O tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que eu conheço. Ninguém estará perdido se der amor e, às vezes, receber amor em troca. Professora Adriana, que trecho bonito, né? Lindo, né? Que trecho forte. Você consegue perceber o quanto o amor está ali envolto em todas as atividades que ela se propõe a fazer, né? Ela ama amar. Ela ama ajudar os outros. Ela ama escrever. E é muito bonito quando, no final, ela diz que amar é a única salvação individual. Então, às vezes, a gente anda vivendo em tempos muito complicados, em que eu acho que o amor nos salvará mesmo. Verdade. Então, é bem interessante porque as palavras de Clarice têm uma profundidade e uma intensidade, minha gente. E quando ela fala que ela deve aproveitar esses minutos da vida, sabe? É viver o hoje como se não houvesse amanhã, não é? Ou viver o hoje garantindo o seu amanhã. Isso é profundo, não é? Então, minha gente, vamos continuar lendo, não é? As outras duas experiências que ela relata aí. Relaxa, por favor, Jonas. Cleiton, Jonas, os dois são maravilhosos. Eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive, desde a infância, várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E, não sei porquê, foi esta que eu segui. Talvez, porque para as outras vocações, eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que, para escrever, o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar. E, para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Ela é prática. Adestrei-me desde os sete anos de idade, para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que vou escrever, é como se fosse a primeira vez. Vejam que profundo, minha gente. E é verdade, não é mesmo? Cada livro meu é uma estrela... É uma estrela, não. É uma estrela penosa e feliz. Quer dizer, há sofrimento, não é? Há um treinamento, há um trabalho, uma escolha das palavras, mas ela diz assim, penosa, mas também feliz. Então, ela vive intensamente essa experiência dela como escritora. E isso é maravilhoso. Essa capacidade de me renovar, toda a medida que o tempo passa, é que eu me chamo de viver e escrever. Então, ela fala da experiência dela de amar. Eu falei a primeira experiência, amar os outros. Agora, a segunda experiência que ela fala, que é escrever, não é? E vamos à terceira experiência. Pode falar, professora. Professora Adriana, deixa eu aqui interromper um pouquinho para algumas coisas. Não interrompe. Temos Nicolas aqui, que disse que já leu Clarice Lispector. Lindo. Leu um livro dela chamado As Doze Lendas Brasileiras. Maravilhoso, Nicolas. Temos Sabina aqui, que também chegou para a aula. E sobre o escrever, eu não sei se vocês sabem, mas Clarice Lispector tinha uma rotina de escrita muito regrada. Ela sentava-se para escrever às quatro horas da manhã, todos os dias. Então, ela escrevia todos os dias. Então, isso dela dizer que é, ela desde os sete anos se treinou para ser boa com a língua. Verdade. E aí, porque aí mostra que o escrever é um ofício, é um trabalho também. E que a gente quebra um pouco a ideia do autor inspirado, assim. Que aí, não faço nenhum outro esforço, sento aqui, escrevo e faço coisas bonitas. Não. Exige-se um trabalho, exige-se uma rotina, assim como qualquer profissão que a gente queira exercer bem. Assim como os estudos precisam ser rotineiros. Isso. Ela fala muito sobre isso, sobre essa persistência. E aí, eu achei interessante trazer essa curiosidade. Ela era muito metódica. Então, todos os dias ela lia e ela escrevia pelas horas estabelecidas. Isso faz com que a gente, por exemplo, passe menos sufoco, né? Verdade. Porque, às vezes, a gente tem um trabalho para fazer e a gente resolve fazer o trabalho muito em cima da hora. Isso gera um trabalho de qualidade, nem sempre, né? Então, se a gente tivesse um pouco mais de rotina, que é o que nos ensina Clarice. E essa rotina de Clarice, que começa aos sete anos, ela disse que começou a escrever porque ela não sabia estudar. Só que quando a gente escreve, a gente está estudando, não é, minha gente? Estamos sendo treinados, não é? Com a escrita, com a leitura, com a adequação ali, quando estamos escolhendo. Essa palavra se adequa a essa... Nesta frase, nesta estrutura? Não, vou trocar, vou colocar esta. Então, vocês percebem que há todo um trabalho, um treinamento que começa aí na sua casa, na sala de aula. Então, minha gente, é hora de ler, de escrever, reescrever. Esse processo traz bons resultados. Então, é uma das formas de vencer na vida. Então, você nasceu para ser vencedor, vencedora. Então, vença através dos seus estudos, tá? Então, vamos à terceira experiência de Clarice, não é, que ela conta. Eu gostaria de incentivar, não é, nossos alunos e alunas a ler suas crônicas, que são maravilhosas. Ela tem crônicas maravilhosas. Adoro ler as crônicas de Clarice. Vamos lá, minha gente. Quanto aos meus filhos, que é a terceira experiência, não é, que ela conta nesse seu relato. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui ao meu lado. Eu me orgulho deles. Eu me renovo neles. Não é, mãe aí, não é, que se renova sempre parte dos seus filhos, da vida dos seus filhos. Não, assim, domina a vida dos seus filhos. Se sente parte, né, se sente renovada na vida dos seus filhos. Eu acompanho seus sofrimentos e angústia. Não é? Mãe é assim, não é? Sofre com o filho, se angustia com o filho, com a filha. É desse jeito. E eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência. E para eles, no futuro, eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para um voo necessário. E eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria filhos para a gente. Nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. E aí, quando falamos isso, não é? Mulheres que falam isso, né? Clarice afirma isso. Aí diz assim, que é isso, não é? Que final triste. Não, minha gente. Isso aí é a fala de Clarice. Nós já começamos a analisar. Vamos analisar essas três experiências dela. Quando Clarice fala que o final dela é sozinha, ela diz assim, eu crio filhos. Eu educo os meus filhos para eles mesmos, não é? Porque uma mãe, o responsável, a responsável, quando educa uma criança, a gente educa um adolescente, um jovem, não é? Aconselha o jovem, a gente aconselha. E aí, quando a gente aconselha, quando a gente educa, a gente educa para eles voarem, serem felizes, não é? E serem bons cidadãos e cidadãs. É esse o sentimento da mãe. Mas a mãe, o pai, a responsável, o responsável, sabe que um dia esse filho vai deixá-lo, deixá-la, não é? E vai seguir a sua vida. E isso é normal, não é? E aí não é necessário sofrimento. Mas falar isso, não é? É só na prática que os pais sabem disso. Então, sexto ano, não tenham dúvida que os pais de vocês amam vocês. E que eles, às vezes, cuidam até demais, não é mesmo? Clarice tinha esse sentimento pelos filhos. Ela dizia que vivia dia a dia pelos seus filhos. Isso é importante também. Então, agora vamos analisar, não é? O relato de Clarice Lispector, não é? Essas três experiências que ela conta aí. Análise do título, não é? As três experiências, não é? Ela diz que nasceu para amar os outros, escrever, criar filhos, filhos e tudo isso se dá a Clarice, não é? Dá a Clarice o privilégio, não é? Tudo isso dá a Clarice, para a Clarice o privilégio de vivenciar experiências diárias. Então, era o dia a dia dela, não é? Então, é interessante falar sobre si, de tudo aquilo que é vivenciado. Angústias, alegrias, não é? A vida é esse misto maravilhoso de sentimentos, de situações e deve ser vivenciado. O que Clarice diz sobre a primeira experiência que ela nasceu para fazer? Vocês lembram? A primeira experiência que ela fala. Vamos ver? Então, ela diz que, o que significa aí? Ela nasceu para amar os outros. E o que significa, não é? Amar os outros para a Clarice. Ela coloca lá no seu relato para a gente. Amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesmo com o que sobra. E aí, ela diz que ela deve se perdoar, não é? Por aquilo que ela não consegue fazer, não é? E aí, é interessante porque ela continua falando de amor mais na frente, não é? Clarice ainda diz que amar os outros é a única salvação individual que ela conhece. Porque quando a gente ama os outros e faz bem ao outro que está do nosso lado, convivendo na nossa casa, no ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, achamos que estamos sendo pessoas boas, não é? Estamos fazendo bem ao próximo, mas estamos fazendo bem para nós mesmos, não é? Então, quando nós fazemos algo para alguém, nós temos que fazer com o sentimento e a intenção, não é? No coração, de que estamos fazendo bem para nós mesmos. Que gostaríamos de ser cuidados, tratados, não é? Da mesma forma que estamos tratando o outro. E isso é importante, minha gente. Isso é viver a vida. Vamos seguindo. Ela ainda diz que ninguém estará perdido se der amor em troca e às vezes receber esse amor em troca. Nem sempre, não é? Damos amor e recebemos amor. Mas quando fazemos isso, nós nunca nos perdemos, não é? Há sempre um caminho, não é? Diante de nós para ser seguido. O que Clarice diz sobre a segunda experiência que ela nasceu para fazer? Vamos ver? Já lemos, mas vamos lembrar, porque nunca é demais ler. Ela diz assim, eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. E para escrever, o único estudo é escrever. Vocês percebem que ela fala que o único estudo, ela nasceu, não é? Ela nasceu para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Porque ela está vendo, não é? Que a palavra escrita, falada, é o que ela consegue expressar. É como ela domina o mundo que representa a família dela. O mundo, o seu mundo intelectual, não é? Como ela se apresenta como escritora. Então, a palavra, minha gente, falada, escrita, ela tem um poder incrível. Então, ela diz que, e para escrever, o único estudo é escrever. Você só aprende a escrever escrevendo. Não tem outra forma, minha gente. Então, não se desespere. Se vocês estão começando aí, não é? A escrever, esquece uma palavrinha, não é? Vai lá. Eu já falei sobre isso, vou repetir. Você apaga, escreve de novo. Se você acha que aquela palavra não está se encaixando, você procura outra palavra, né? Que seja, que tenha semelhança, que seja sinônima daquela que você está escrevendo. E você coloca, não é? Lá no seu textinho. Então, o texto é para ser escrito, reescrito, quantas vezes for preciso. E Clarice entendeu isso muito bem. Por isso que se tornou uma escritora. E muito cedo, né, professora? Quando ela diz que não há, é porque ela entendeu que não há um modo, que não há como a gente se comunicar com o mundo que não seja através da linguagem, né? E ela entendeu isso muito cedo. E ela treinou essa habilidade desde muito cedo, né? E se tornou experiente, né? Isso. Então, Clarice, tem algo a nos ensinar, não é, professora Camille? Com certeza. Ela é maravilhosa. Então, vamos lá. Ela diz, adestrei-me, não é? Esse termo pode ser... Você pode achar, assim, professora, ultrapassado, não é? Mas é a mesma coisa que eu me treinei para escrever, não é? Ela diz, desde os sete anos de idade, para que um dia tivesse a língua em meu poder. Então, a língua aí, ela fala, é a língua portuguesa. Ela se treinou para usar os verbos, não é? Usar todas as classes gramaticais, entender os efeitos de sentido, não é? Como escritora, ela diz, se eu quero ser escritora, eu vou treinar, eu vou escrever. Eu vou reescrever esse texto. Eu vou fazer novamente, porque eu quero mesmo ser conhecida como uma escritora. Então, qual é o seu sonho? É ser um escritor, uma escritora? É ser o quê? É ser ator, atriz? É ser professor, médico? Qual é o seu sonho? Não enterre esse sonho, não é? Faça como Clarice, não é? Veja agora como exemplo. Lembre-se, tem um local. É um local que não é muito legal falar. Mas é interessante pensarmos sobre isso. Tem um local onde tem muitos sonhos que não foram realizados. E esse local, não é? É o cemitério. E as pessoas que morreram, elas não realizaram seus sonhos. Muitos delas, muitos delas, deles, não realizaram seus sonhos. Então, sexto ano, realizem, não é? Se esforcem e realize o sonho que está dentro de vocês. Então, muitos de vocês nem sabem o sonho que tem, não é? Aí, guardado. Então, se esforce, não é? Treine-se e alcance o seu objetivo. Vale a pena, não é? Dominar a língua, dominar os números. Dominar, seja qual for a área que você gosta. Até fazer carrinhos. Não sei se tem alguém aqui que tem esse hábito, não é? Quem sabe você não é engenheiro aí, não é? Você gosta, é um arquiteto. Então, pensem nisso, tá? Nossa aula, ela vai terminando, continua, não é? Amanhã, essa aula continua, minha gente. Então, não sei quando vocês assistirão, mas essa aula tem uma continuidade, tá bom? Essa aula de relato, de experiência. Professora Camila, vamos nos despedir, porque o nosso horário já se foi. Ah, professora Adriana, infelizmente, Sabino colocou aqui que gostou da aula, então Sabino ficou muito feliz em saber disso. Como vocês sabem, foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. Meus alunos e alunas maravilhosos, Sabino, Nicolas, é uma alegria tê-los. E todos aqueles que possam vir assistir essa aula, ela foi feita para vocês. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho